Manhã A escuridão das notas frias Nas tardes quentes e tão vazias Por onde andei? Nos lugares por onde andamos Nos encontros que marcamos Por aí tão bem passei Mina meu amor Onde andei? Porque ninguém mais sabe de ti Mina meu amor Volta para trás Mina tem pena Pena de mim Mina meu amor Onde andei? Porque ninguém mais sabe de ti Mina meu amor Volta para trás Ai mina tem pena Pena de mim Voste amante e mulher Voste tudo o que se der E te perdi Eres a vida Eres a flor Eres o outono O amor Com o que sempre semelheis Mina por onde andará Porque me faz sofrer Assim Se ouvires esta canção De lembranças e de amor Volta para trás Volta para mim Mina meu amor Onde andará? Porque ninguém mais Sabe de ti Mina meu amor Volta para trás Mina tem pena Pena de mim 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 Mina meu amor Onde andará? Porque ninguém mais sabe de ti Porque ninguém mais sabe de ti Mina meu amor Volta para trás Volta para trás Volta para trás Volta para trás Mina tem pena Onde andará? Porque ninguém mais sabe de ti Minha, meu amor, volte-me atrás Ai, minha, tem pena, pena de mim Minha, minha, tem pena de mim